Um campeão, existe sempre a história de superação. O esporte faz isso na vida do ser humano. É sempre momento de recomeçar. E a história aqui da EZ, que encontrou aqui na Academia Swazneg, um recomeço. Ela já passou por várias cirurgias, sofreu acidente, e aqui ela está lutando e vencendo a cada dia. O seu caso é um caso, realmente, que vale a pena contar, né? Sim, eu cheguei na Swazneg com apoio, eu descia com apoio dos colegas da água. E cada dia era um dia de superação. Eu sabia que a minha luta de atleta anterior não tinha parado ali. E eu não aceitava aquele diagnóstico, você nunca mais vai andar. Porque as sequelas foram muito graves. E eu tinha dentro de mim uma força que hoje, nossa, a minha realização maior foi numa maratona aquática de seis horas que tivemos na Arco. Onde eu superei todos os meus limites. Então, eu tive um atropelamento muito grave, né? A pessoa passou por cima de mim, depois deu a ré, passou novamente. Eu tive uma sequela de tíbia total do lado direito. Uma sequela de platô tibial do lado esquerdo. No rádio, uma mobilidade que me deixou impossibilitada de voltar a minha profissão. E aqui nós estamos buscando qualidade de vida e reconstruir uma nova história. Diz um pensador e filósofo chinês. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Fala, Danilo, quatro anos, é? Danilo, quatro anos. Ganhou já troféu, Danilo? Ganhou já troféu, Danilo. E brinquedo? Ganhou brinquedo? É o brinquedo, é o brinquedo. Fala, é o brinco de triatlon. Brinco de triatlon. Muito bem, garoto. O pequeno Danilo é uma sementinha dos frutos que essa equipe já colheu, formando campeões. Atualmente, em competições de alto nível pelo Estado e pelo Brasil. É o caso de Natanael Caetano, o segundo no Estado. É, na verdade, a gente treina, treina, para a gente tentar ser o melhor, né? Eu já estou aqui no esporte há alguns anos, né? Já desde, acho que, 2020 para cá, que eu melhorei o ritmo de treino. E a gente está sempre disputando, eu e o Maicon Romano. O Raicon Romano agora está despontando, né? Mas a gente está treinando para tentar buscar, né? Sempre melhorar e vencer, né? Quem sabe aí. Outro exemplo é Alisson Gomes, de apenas 10 anos de idade. O ligeirinho, como já é conhecido no esporte. Um talento bem acima da média. E a resposta para a minha pergunta, ele tem na ponta da língua. Não, o pessoal te conhece como o quê? Alisson Ligeirinho. Por que é Ligeirinho? Porque sou campeã de natação, eu tenho um ritmo meio... Os talentos se preparam para uma competição, o Ironman 70.3. É uma prova de triatlon que compreende as distâncias de 1 km e 90 km e 100 m de ciclismo. A etapa será realizada... A galera começa aqui do sprint, então é um desafio para nós. Que depois do sprint vem o Olímpico, que é o dobro. E o meio-air, o 70.3, é quase o dobro do Olímpico, né, gente? Então, a galera está em preparação para o ano 2024, é um ano promissor. Estão treinando para as provas específicas de sprint. E no dia 3 de dezembro, o desafio dessa equipe será em Candeias do Jamari. Agora em Candeias do Jamari, de dezembro, tem o sprint cross do triatlon do fogo, né? Que é uma prova dificílima, desceu o Candeias, pedalar pelo meio da mata, correr naquelas subidas. E no dia 3 de dezembro, o desafio da mata, correr na 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 mata. Amém.